eu fui num riozinho aqui encontrei umas pedras que tem ouro e prata isso aqui é um quartzo com oxidação de ferro e prateado, contém prata então vamos aqui para vocês visualizar aqui, esses pedrinhos pretos aqui, aqui estava no meio do castalho eu selecionei só as mais pesadas, isso aqui contém ouro e prata essa aqui contém muita prata, dá para conhecer pelo brilho dela brilho prateado, é um quartzo rochas mais escurinhas, parece com ferrite, contém ouro também só o material mais pesado que fica entre a areia aqui contém prata e ouro, tem outros materiais também, só que o muro e a prata tem um processo mais fácil de retirar aqui é um quarto com oxidação de ferro, contém ouro ouro e no meio dele pode conter prata também e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.